A Pai de Senhor para todos, que bom poder retornar a esta igreja histórica que faz história, presidida com muita sabedoria, entendimento, discernimento e competência, pelo nosso amigo, a quem eu chamo de Pai Branco, Pastor Antônio Larente. Hoje, quero agradecer, e farei isso sempre, pela forma calorosa, bondosa, generosa, com que sempre me recebe aqui todos os anos, nas ebões, escolas bíblicas de obreiros e membros. E hoje eu volto para analisarmos juntos, à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, três temas muito importantes. E eu, antes, porém, de me pronunciar a respeito da Bíblia e também da revista, Vivendo o Extraordinário de Deus na Família Cristã, eu quero, com a permissão do meu líder, amigo, pastor, orar, abençoar a sua igreja, com uma palavra de oração. Querido Deus, eu quero te agradecer por estar aqui, na companhia do meu filho, Alexi Júnior. Eu te louvo por poder me interagir com o seu povo, mesmo nesta época de pandemia, em que os abraços e os cumprimentos se restringiram bastante, mas os sentimentos são os mais afetuosos. Eu quero te louvar por esse ajuntamento solene, mesmo que restrito. Eu quero te pedir que a tua bem-fazer de poderosa mão esteja sobre este lugar, abençoando o nosso presidente, pastor Antônio Larentes, sua esposa amada, seus filhos, netos, bisnetos, e todos os demais companheiros de lida ministerial. Abençoe aos pastores, abençoe os obreiros e obreiras e as ovelhas deste rebanho, cada campo, cada regional, Senhor Jesus, que a tua boa e poderosa mão esteja sobre cada família aqui representada, Ó Deus, e por meio desta live, o Senhor possa alcançar muitos corações, muitas vidas, entrar em muitas casas com cura, com milagre, com transformação, libertação, salvação. Ó Deus, derrama o teu bálsamo medicinal, derrama, Senhor, a tua glória, unção e poder. Ó querido Deus, sopra sobre este lugar, sopra sobre a minha vida, sopra sobre a vida dos teus filhos e filhas, vai jogando por terra a sentença de morte, vai jogando por terra os dados inflamados do maligno, vai jogando por terra toda a ferramenta, preparada, forjada, contra o seu povo. Deus, dê uma blindagem, imuniza a tua igreja contra todo tipo de seta incendiária, ó querido Deus, abençoe este lugar, abençoe estas vidas, ó querido Deus, eu te agradeço, no bom e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Vocês podem aplaudir a Jesus, ato contínuo, sentem-se, aplaudindo a esse Deus tão maravilhoso. Eu quero mandar um abraço à Assembleia de Deus de Parques Planadas, do qual eu sou o pastor, hoje é culto de ensino, conversamos para que eu pudesse estar aqui, eles estão lá, e ninguém insubstituível, né, tem alguém me representando, fazendo o que eu estou fazendo aqui, pregando a palavra de Deus, ensinando as boas novas de salvação. E a todos que estão na live, antenado, conectado, linkado, o nosso abraço, e respeito e admiração. Eu quero louvar a Deus pela vida de tantas pessoas caras que eu tenho encontrado aqui, a exemplo do pastor Carlos Larentes, Ricardo Larentes, pastor Carlos França, a minha direita, nós temos aqui o pastor Paulo, que parece muito com Santos Dumont, né, pastor Hélio, e a todos os demais veteranos, esqueci o nome do meu amigo, pastor Ribeiro, que Deus abençoe a todos vocês, porque a obra de Deus, ela é feita em cima da coletividade, né, a prova é a sabedoria divina, fazer com que os homens dependessem de outros homens. A liderança Deus deu ao pastor Larentes, mas essa liderança não seria tão eficiente se não tivesse homens leais à sua volta, se não tivesse pessoas tão abnegadas e dedicadas. Então Deus não só deu uma liderança, mas deu também coliderados, colíderes, né, para apoiarem a visão que Deus tem dado ao nosso líder maior dessa casa. Meus queridos irmãos, na página de número 89, nós temos aqui um tema Vivendo o Extraordinário de Deus na Adoração. Na página de número 99, Vivendo o Extraordinário de Deus na Vida Familiar. E na página 107, Vivendo o Extraordinário de Deus como Corpo de Cristo. São, de fato, três temas relevantes e muito bem amparados pela Bíblia. O pastor Elias Croce, companheiro de lida, é o autor da revista que nós temos em mãos, intitulada Vivendo o Extraordinário de Deus na Família Cristã, que é o tema da Ebon 2020, aqui da Assembleia de Deus de Vila Alpina. O tempo, ele é escasso, né, para tratar de tantos temas assim, o bom é que a gente tem um material bem fundamentado nas Escrituras, disponível. Então, eu pretendo dar maior atenção ao primeiro tema em voga, Vivendo o Extraordinário de Deus na Adoração. E, tendo um tempo ainda, a gente vai falar sobre este mesmo tema, esse mesmo tema, Vivendo o Extraordinário de Deus na esfera da vida cristã e como parte do Corpo de Cristo, como o próprio Corpo de Cristo, sendo Cristo a cabeça. Então, na página 89, eu chamo a atenção para a última linha, definindo a adoração, a última linha da página 89, e logo a gente vai cair para a página de número 90. Diz assim, toda a cadência do texto, aí a gente vai para a página 90, toda a cadência do texto bíblico é registrada pelo compasso da adoração. A Bíblia é o livro de adoração. Para alcançarmos uma visão clara sobre a adoração, é necessário examinar cuidadosamente as escrituras sagradas, ou as sagradas escrituras. Talvez lhes assuste eu dizer que a adoração não faz parte da vida cristã. A adoração, agora vocês não vão se assustar mais, é a própria vida cristã. A adoração não faz parte, ela é a vida cristã. Não existe vida cristã sem adoração. Fomos feitos para adorar. A palavra homem, ela vem do grego antropos. E o que isso significa? Aquele que olha para cima. O ser humano, ele é, na sua essência, ele é intrinsecamente um ser religioso. homem, antropos, significa aquele que olha para cima. É o único ser que tem consciência de um ser superior. De um ser transcendente. Aquele que olha para cima. O adorador é aquele que olha para cima. Não há como ser adorador e orgulhoso. porque o orgulhoso olha de cima. O adorador olha para cima. Não há como ser adorador e prepotente. Não há como ser adorador e soberbo. Não há como ser adorador e arrogante. Todo verdadeiro adorador é humilde. Todo verdadeiro adorador aprendeu a maior de todas as lições depender de Deus. Todo verdadeiro adorador depende de Deus. Como disse Tiago, capítulo 1, versículo 17. Todo adorador sabe que toda boa dádiva e dom perfeito vem vem do alto. Por isso que ele olha para o alto. Vem do pai das luzes em quem não há sombra nem mudança de variação. Todo adorador sabe que tudo o que ele tem, tudo o que ele é, tudo o que ele faz é boa dádiva, é dom perfeito, é bondade, é misericórdia. Você está olhando de cima ou você está olhando para cima? Diz aqui a palavra interpretada aqui na revista cujo tema é a adoração. Vivendo o extraordinário de Deus na adoração. A adoração é um ato de rendição a Deus. O verdadeiro adorador tem um coração contrito e quebrantado. E a Bíblia diz que a um coração contrito e quebrantado Deus não desprezará. Quem não se rende a Cristo se rende ao caos. Não tem como você escapar do caos a não ser se você se render a Cristo. Glória a Deus! A adoração é um ato de rendição. Isso tem a ver com quebrantamento, contrição. O verdadeiro adorador é alguém cuja alma está contrita, rendida, quebrantada, há um drama vivido por muitas pessoas que sofrem com problemas renais. Dizem que expelir pedras nos rins, dos rins é algo assustador, agonizante. mas pior do que ter dez pedras no rins é ter uma pedra no coração. e não tem como a gente ser adorador com o coração petrificado, enrijecido, um coração duro, um coração duro, implacável, quanto mais. Não há como ser adorador nutrindo ódio, não há como ser adorador nutrindo raiva, não há como ser adorador nutrindo ressentimento, mágoa, ódio. O ódio é um peso demais, é um peso muito grande e não dá para ir muito longe carregando esse peso. Perdoe. O verdadeiro adorador ele tem uma filosofia de vida, ele ama facilmente, ele perdoa rapidamente, ele sorri e ele faz as outras pessoas também sorrir. Porque é próprio do verdadeiro adorador, o gozo, a alegria, o regozijo. Ele canta com alegria, adora com alegria, louva com alegria, prega com alegria, varra a igreja com alegria, passa pano no banco com alegria. É como diz o Salmo 100, versículo 2, serviu o Senhor com alegria. Santo Agostinho, o bispo de Ripona, teólogo nascido na Argélia, país africano, ele diz que cada cristão deveria ser um aleluia da cabeça aos pés. Mais celebração, mais gratidão e menos murmuração. O adorador, como diz a própria combinação de duas palavras, adorar e dor. Adorador significa adorar na dor. Murmurador significa murmurar na dor. eu não sei se você tem escolhido adorar na dor ou murmurar na dor. E quando você, mesmo doente, endividado, esmagado pelas durezas da vida, você decide adorar o Senhor na dor, você terá a presença do Consolador, daquele que consola na dor. Vale a pena adorar na dor para ter a companhia do Consolador. Você pode escolher ser um lamentador, lamentar na dor, um murmurador, murmurar na dor, um blasfemador, blasfemar na dor, mas você pode decidir ser um adorador, adorar na dor, para ter a presença do Consolador, daquele que consola na dor. Seja um aleluia da cabeça aos pés, independentemente das circunstâncias. Seja como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que nos currais já não hajam vacas, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, que não hajam mais figos, que o fruto da figueira minta, independentemente da escassez, de uma época pandêmica, lutas, tristezas, agruras, mazelas, percalços, dificuldades, tribulações, problemas os mais diversos, ainda que a figueira não produza o seu mantimento, ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais já não hajam vacas e as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação, adora a Deus por tão grande salvação, adora a Deus por teu nome estar rolado no livro da vida, adora a Deus porque hoje ele está derramando uma presença balsâmica, uma presença medicinal, uma presença curativa, a verdadeira adoração não é calcada na barganha, no toma lá me dá cá, eu adoro para Deus me abençoar, eu adoro para Deus me prosperar, a bênção e a prosperidade são consequências de uma vida de adoração, mas não se deve adorar visando receber alguma coisa, porque a adoração ela não pretende chegar a um objetivo material, se não alcançar o lugar mais alto e elevado que é os pés de Jesus, a adoração tem a ver com quebrantamento, com vida de santidade, com vida de constante busca de intimidade, e eu me lembro, não sei se vocês leram o livro Os Caçadores de Deus, de Tommy Taney, autor de diversos outros títulos, como A Casa Favorita de Deus, Os Descobridores de Deus, e eu poderia citar aqui vários outros livros de Tommy Taney, Tommy Taney é um pastor norte-americano, o pai tem o mesmo nome, que na verdade deu o seu nome ao filho, Tommy Taney, pai, Tommy Taney, Júnior, um dia presidindo ao lado do pai, no caso, como vice-presidente, o Espírito de Deus disse, olha, eu quero te usar além dos Estados Unidos da América do Norte, eu quero te levar para outros povos, nações, tribos e línguas para outros países, e eu vou levantar homens para que apoiem o seu pai, mas eu preciso de você, na verdade Deus não precisa de ninguém, é uma força de expressão, eu quero te usar em diversos outros lugares, ele então abraçou o ministério itinerante, pregando a palavra, divulgando as suas obras, casado, pai de duas filhas, à época, uma bem novinha e a outra já adolescente, hoje, as duas já são adultas, e era muito comum em cada viagem que ele levava uma semana, dez dias, quinze dias, vinte dias fora, quando voltava, ele sempre trazia uma lembrança dos países visitados, das nações que ele visitou, e ele punha os presentes na mala, e sempre que chegava em casa, depois de uma temporada fora, a esposa ficava muito feliz com a chegada de Tommy Taney, e os seus olhos se convergiam apenas para a face do marido, a alegria de tê-lo de volta, a filha mais velha, assim como a mãe, sabedores de que quando o pai, o esposo, respectivamente, chegava de viagem, sempre trazia um presente, e o punha dentro da mala, muito feliz porque sabia que faltava pouco para poder lançar a mão dos presentes, mas a alegria maior era a presença do marido, a presença do pai, a esposa e a filha mais velha celebravam a presença, sabendo que sempre que o pai, o marido, respectivamente, vinha, trazia presente, a filha caçula, a adolescente, olhava um pouco para o pai, abraçava o pai, cheirava o pai, mas os olhos se mantinham afixados na mala, ali está o presente, papai trouxe o meu presente, eu não vejo a hora dele parar de cumprimentar, beijar, e para poder abrir a mala, papai não abre a mala, eu quero o meu presente, o meu presente, a verdadeira adoração, ela busca a presença, não se preocupa com a mala, e nem com o presente, existe muitos buscadores de mãos, buscadores de presentes, o verdadeiro adorador não busca as mãos, busca a face, quem busca as mãos, busca benefícios, quem busca a face, busca semelhança, identidade, aquele que nos deu a sua imagem, quer ver a sua imagem em nós, Deus está nessa casa, adorar significa reconhecer quem é o dono da casa, que o seu coração, que a sua mente, que a sua alma, que o seu espírito, que os seus olhos, estejam na presença, e não no presente, o presente, é consequência da presença, não busca as mãos, busca a face, onde estão os adoradores da face, vamos adorar a Deus, na beleza da sua santidade, não é errado pedir, não é errado você buscar benefícios, favores divinos, mas quando você busca a face, você é alcançado pelas mãos bem-fazejas de Deus, existe muitas orações peticionárias, a pessoa ora pouco e o pouco que ora é só pedindo, me dê, me dê, eu quero, eu quero, eu preciso, eu preciso, olha para mim, olha para mim, olha para mim, Senhor, me socorre, tudo bem, a oração peticionária é bíblica, mas a gente precisa fazer uma outra oração, um outro tipo de oração, congratulatória, uma oração de agradecimento, Horácio, filósofo da Roma Antiga, diz, alegre-se pelo que você tem, não fique triste pelo que você não tem, tem muita gente que está muito triste porque eu não tenho isso, eu ainda não tenho aquilo, eu não alcancei isso, não conquistei aquilo ou outro, e está triste porque não tem algumas coisas, mude o disco, não fique triste pelo que você não tem, alegre-se pelo que você tem, você tem um nome no livro da vida, você está aqui, uma alma sobrevivente, vivenciando, testemunhando, uma era pandêmica, que tem vitimado a muitos, você talvez tenha uma esposa, um marido, um filho, um neto, um bisneto, saúde, alegre-se pelo que você tem, continua fazendo as suas orações peticionárias, olha para mim, me dê, me socorre, mas não se esqueça de fazer a oração congratulatória, obrigado Senhor, por estar na tua casa, obrigado Senhor, pela minha família, obrigado sobretudo, pelo meu nome está rolado no livro da vida, obrigado Senhor, a gratidão, é a memória do coração, crente ingrato, é crente que sofre de Alzheimer social, amnésia social, tu se esqueceu dos benefícios de Deus? Todos os dias que você acorda, tu tem duas companhias que levantam com você e caminham com você a bondade e a misericórdia, vocês podem aplaudir a Jesus, adoradores, adorar, é reconhecer quem é o dono da casa, o dono da casa é Jesus, 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 glórias a Jesus, glórias a Jesus, A adoração não é um período de duas horas durante o culto, mas um relacionamento pessoal diário com Deus. A quem consiga ser apenas adorador na igreja e não consegue sê-lo fora dela, adorar a Deus não se restringe a um momento, mas a uma vida inteira de busca por intimidade e santidade. Adore aqui, mas adore em casa, dirigindo seu veículo, operacionalizando uma máquina, adore a Deus indo ao sacolão, voltando da padaria, o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade, e o nosso Pai busca os verdadeiros adoradores. Que o adore em espírito e em verdade. Diz aqui a página 90, na metade aqui do primeiro parágrafo, é o Espírito Santo que habilita o crente a adorar. É Ele que habilita o crente a trabalhar, a cantar, louvar, pregar, ensinar, mentorear, aconselhar. E é o mesmo Espírito Santo que habilita o crente a adorar. Pois Ele conhece a nossa interioridade pelo ângulo mais profundo do ponto de vista do Criador. Como está a tua interioridade? Como está o porão da tua alma? Como está o seu coração? Aquela parte mais recôndida. Interioridade. A parte interior do homem. Deus está visitando a sua interioridade. Deus está trabalhando aí dentro. Eliminando tudo aquilo que é nocivo ao crescimento, ao amadurecimento espiritual. O Espírito Santo está trabalhando na nossa interioridade. Eliminando as toxinas. Eliminando as toxinas, mágoas, medos, fobias. Tristezas profundas, angústias, amarguras. Deixa Ele trabalhar na interioridade do seu ser. Antes de Deus fazer a obra através de você, Ele fará a obra em você. Não tem como adorar a Deus com a alma ressentida. William Shakespeare, ele dizia que o ressentimento, e o que é ressentimento? É sentir de novo. É como um boi no curral, ruminando tudo o que comeu durante o dia. Passa a noite e a madrugada, se retroalimentando. Trazendo a superfície, a boca, tudo aquilo que foi digerido durante o dia e a tarde. E mesmo no curral, durante a noite e a madrugada, você pode ver que o boi fica machucando, ruminando. Tem gente que faz assim com a mágoa. Aconteceu faz tanto tempo. Aquela palavra que não deveria ter sido dita. Ela foi ácida, tóxica, ferina, feriu, machucou. mas, ainda hoje, a ferida está aberta. Sente de novo. Ressentimento, sentir de novo. Faz tanto tempo, mas a dor ainda está lá. Latejante. William Shakespeare diz, ressentimento é como tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. O maior antídoto contra o ressentimento, a mágoa, o ódio, a amagura, é o perdão. Perdoar é permitir que a pessoa te ofendeu, renasça na história da sua vida. Eu perdoei, mas não quero vê-la pintada nem de ouro na minha frente. Isso não é perdão, isso é enganação, embromação. Perdoar faz bem. Há muitas curas que só se processam, se evidenciam, se materializam, se concretizam por meio do perdão. A cura pelo perdão. Quem perdoa não adoece. Quem perdoa alcança a cura. Eu não sei o que falaram, o que disseram, o que fizeram. Perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. Decida perdoar. Não existe nada mais letal, nocivo, prejudicial a um adorador do que a falta de perdão. Logo, logo, você vai parar de adorar. Porque ressentimento e adoração não combinam, é como água e óleo, não se misturam, não coexistem. Não naufrague, não morra. Perdoe. Perdoe. O ódio é um fardo pesado demais para ser carregado. Perdoe. Perdoe. As pessoas que não perdoam, elas são tristes, cabisbaixas, depressivas, melancólicas. arqueadas pelo fardo. É que muita gente diz, não, quem errou não fui eu, foi ela. Quem errou não fui eu, foi ele. se alguém tem que pedir perdão, que seja o agressor ou o ofensor. Isso é óbvio, é lógico. Mas, a palavra de Deus nem sempre é lógica. O nosso Deus nem sempre é lógico. São ilógicos. A Bíblia diz em Jó 37,5 com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Quando vires ao altar para trazer uma oferta ao Senhor e em chegando aqui te lembrar de que existe alguém com alguma questão contra ti, deixa a sua oferta, não apresente a Deus não. Vá primeiro se reconciliar com essa pessoa. Uma vez havendo se reconciliado, volte e então a sua oferta será aceita. Porque o ofertante ele abriu mão da razão. Ele decidiu perdoar. Às vezes a gente espera que o ofensor venha, mas o ofensor não vem. E aí? Abra mão da razão. É melhor ter paz do que ter razão. Eu conheço muita gente que por conta do ódio, da ira retroalimentada, da raiva patológica, por conta do ódio, da mágoa, do ressentimento, desenvolveram patologias, adoeceram, estão fisicamente doentes, porque acalentaram na alma o ressentimento, a mágoa, o ódio, a raiva, a ira. e esses sentimentos autocorrosivos, destrutivos, são adoecedores e adoeceram, fizeram a pessoa adoecer. e eu conheço muita pessoa, claro, gente boa, gente pacífica, pode se tornar vítima de um infarto, de um AVC, de um acidente vascular cerebral, de um aneurisma, gente boa, gente mansa, cordata, educada, também são vítimas desses males, mas a possibilidade de desenvolver doenças graves e se tornar alvo fáceis, alvos fáceis dessas doenças, normalmente é quem nutre sentimentos como os que citamos aqui, mágoa, ódio, rancor, amargura, ressentimento, ódio, gente que quer contar o seu testemunho, dizendo que aprendeu com os avós a não levar desaforo para casa, escreveu, não leu, pau comeu, aí está tortinha, doente, por conta do estresse, porque é pavio curto, porque não tem pavio, sofre de síndrome de tato e quebra barraco, aí vem contar o testemunho que na verdade é um tristemunho, eu provei que eu tenho razão, mas olha, teve que descer o nível, bater boca, teve que comprometer o testemunho, noduar o nome da igreja, o nome de Cristo, valeu a pena? Não seria melhor abrir mão da razão para ter paz? mas tem gente que diz, não, eu fico com a razão, porque a razão salvaguarda o orgulho, a reputação, quem aqui não quer ter razão? Todos nós queremos, mas às vezes não dá para ter razão em paz, a gente tem que optar, todos nós queremos razão, mas às vezes não tem como a gente ter razão em paz, então, o verdadeiro adorador, ele sempre opta pela paz, porque o verdadeiro adorador é um pacificador, representante do príncipe da paz, ele semeia a paz, ele prega a paz, ele tem paz para dar, tanto é que a sua saudação é a paz do Senhor, que equivale a dizer, a paz que vem do príncipe da paz, a paz que vem de Cristo, eu quero sempre ter razão, mas às vezes não dá para ter razão em paz, então o que eu faço? Lá atrás, eu escolhi a ter razão, para salvar a minha reputação, hoje, estou nem aí para salvar a minha reputação, eu quero agradar a Deus, eu quero, como um adorador, manter a minha alma rendida, meu coração quebrantado, por isso que é, amar sempre e perdoar rapidamente, não é perdoar daqui um tempo, perdoe hoje, decida perdoar agora, libere o perdão agora, não saia daqui com esse fardo, vai comprometer a tua vida cristã, vai minar a tua vida de adorador, aí daqui a pouco então blasfema a dor, um murmurador, um lamentador, e Deus está à procura de adoradores, quem tem mais de 60 anos aqui, talvez se lembre, de Adoniram Barbosa, músico e compositor brasileiro, frasista, de mão cheia, dentre muitas frases, quero trazer a lume, uma delas, bom de briga, briga, digo comigo, bom de briga, é aquele que cai fora, a força, não está na coragem de atacar, e sim, na capacidade de suportar os ataques, o que você precisa não é bater boca, não é descer o nível, não é revidar, retaliar, golpear porque foi o golpeado, machucar porque foi machucado, ferir porque foi ferido, pisar porque foi pisado, abra mão, perdoe, tenha paz, se der para ter razão também, tudo bem, mas se não der, escolha a paz, fique com a paz, semeie a paz, viva em paz, viva em paz, aleluias, não comprometa, o seu chamado de adorador, chamado princípio, fomos feitos para adorar, aí diz aqui adoração é um ato de rendição a Deus é o Espírito Santo que habilita o crente a adorar pois ele conhece a nossa interioridade pelo ângulo mais profundo do ponto de vista do Criador adorar reconhecer no íntimo a soberania de Deus sem considerar secretamente outras opções eu vou resolver por mim mesmo vou me deixar levar pela minha razão, minha razoabilidade meus rompantes existem caminhos alternativos eu vou resolver isso os meus pais, meus avós meus bisavós sempre me ensinaram não leve desaforo pra casa eu vou provar escreveu ou não leu, pau ou comeu mas fica com o Evangelho de Jesus não fica com o Evangelho dos seus ancestrais não o Evangelho de Jesus diz se alguém te bater numa face ofereça-lhe a outra não é ser um bonachão um saco de pancada ele está ensinando a capacidade de suportar a afronta ele está ensinando você a arte de deixar tudo com ele minha é vingança diz o Senhor dos Exércitos a vingança não nos pertence então abre mão da vingança não vingue não Confúcio, sábio chinês professor de ética que viveu 500 anos antes de Cristo ele diz quer se vingar? vingue-se mas antes de se vingar cabe duas sepulturas porque vingador e traidor só tem a perder foi machucado não machuque foi pisado não pise foi humilhado não humilhe foi ferido não fira deixa na mão de Deus não existe advogado melhor advogado maior juiz maior juiz melhor minha é vingança eu darei a recompensa diz o Senhor use as armas da luz porque os verdadeiros adoradores não usam armas das trevas e se vingar é viver nas trevas adoramos adoramos pela sua essência não apenas pelas evidências ou providências é essencial que você comece a sua vida cristã como adorador e termine a sua vida cristã como adorador todos nós entramos na vida como lagartas mas não estamos obrigados a vivermos como lagartas um bicho um bicho asqueroso repugnante rastejante toda lagarta será uma borboleta basta sobreviver ao processo o encasulamento a noite escura da alma todos nós nascemos como lagartas mas ninguém está obrigado a morrer como lagartas o casulo é um ambiente inóspito é um ambiente inóspito escuro amedrontador difícil mas é ali que ocorre a metamorfose depois daquele processo a lagarta bicho rastejante assume uma forma de um arco-íris esvoejante chega rastejando e sai voando eu comecei minha vida como lagarta mas eu disse Deus eu não quero morrer como lagarta se você pode voar por que rastejar não tem como tu voar com o fardo do ódio da mágoa do ressentimento são pesos desnecessários nocivos prejudiciais para você voar tu tem que passar pela metamorfose abre mão da razão da vingança o que você precisa é da armadura de Deus do capacete da salvação para proteger a tua mente vão falar coisas que vão te magoar te entristecer mas quando tu tem um capacete tu protege a tua mente você precisa da coraça da justiça que protege o tórax e o órgão mais precioso que é o coração Proverbs 4.23 Salomão disse de tudo que se deve guardar guarde o teu coração porque dele é que procede as saídas da vida quando tu não guarda o coração quando você permite que ele seja atingido pela mágoa pelo ódio pela raiva patológica a tendência é a saída da vida é você perder o vigor é perder o ânimo o fervor a efervescência o compromisso a admiração pelo céu então guarde o teu coração pedindo a Deus a coraça da justiça o escudo da fé o cinto da verdade peça para ele te calçar com as sandálias do evangelho com a preparação do evangelho da paz com o maravilhoso são os pés daqueles que anunciam coisas boas calça e as sandálias do evangelho o evangelho da paz seja um pacificador e a espada do espírito que é a palavra de Deus se equipa se municie procure se blindar com as armaduras de Deus aí não vai ter espaço para mágoa para tristeza para amargura para angústia e até mesmo quando se sentir fraco você vai perceber que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza você vai perceber que Deus não caminha com um homem que marcha na sua própria força e que muitas vezes ele permite que a gente seja destituído completamente da nossa força para a gente confiar na força do alto na força de Deus na força que vem de cima na força do céu na força do nosso Senhor vocês podem aplaudir a Jesus Cristo adoradores adoradoras ainda na página 90 no segundo parágrafo tópico 1.1 adorar significa render-se o novo testamento destaca 58 vezes a palavra adorar proxnel bem como suas correspondentes dentre 5 mil termos relacionados com o culto proxnel curvar-se que remete também à ideia de beijar a mão e para isso se curva tem muita gente com síndrome da girafa pescoço em riste pescoço em pé não se curva se curva uma certa ocasião numa determinada igreja um pastor muito simples pregando a um povo muito simples percebeu que o prefeito da cidade com todo o seu secretariado lhe fizeram uma surpresa e chegaram e adentraram e aquele prefeito ele tinha sido até pouco tempo o reitor da principal faculdade da cidade era o intelectual e o seu secretariado também todos com mestrado alguns com doutorado aí ele quis impressionar começou a elevar o vocabulário começou a citar algumas questões filosóficas científicas médicas psicológicas e quando terminou ele levou lá os políticos autoridades para o gabinete para comerem alguma coisa e perguntou ao então reitor da faculdade agora prefeito e aí o que o senhor achou e disse honestamente eu e os meus secretários estamos afeitos e acostumados esses termos acadêmicos sofisticados rebuscados mas nós viemos aqui para ouvir algo mais simples Jesus o evangelho e não o eu o evangelho o evangelho aponta para Deus o eu evangelho aponta para o homem mas gostamos sim mas estamos acostumados a esse tipo de conhecimento nós viemos aqui para ouvir algo que pudesse chegar lá no fundo do nosso coração o que eu quero dizer com isso remetendo a girafa que eu falei há pouco existem pessoas que são alimentadores de girafas hermenêutica exegese termos hebraicos a língua do antigo testamento o grego a língua do novo termos sofisticados palavras rebuscadas e coloca o feno tão alto que só a girafa pode comer coloque o feno à altura da boca da ovelha Jesus disse para Pedro tu me amas? sim eu te amo então apacenta os meus cordeiros Jesus não entrega seus cordeiros para homens ou mulheres que não o amam porque se não o ama não vai amar os cordeiros tu me amas? pela segunda vez eu amo apacenta as minhas ovelhas ele só entrega as minhas ovelhas para quem ama se você conhece algum líder algum pastor que não ama que pisa que tem uma liderança autocrática autoritária abusiva é porque talvez o concílio o conselho a convenção sei lá deu a igreja mas Jesus não entrega a igreja para orgulhosos soberbos para pessoas cheias de empáfia tu me amas então apacenta as minhas ovelhas eu te amo então está habilitado Pedro tu me amas ele se entristeceu porque Jesus lhe havia perguntado a mesma coisa pela terceira vez tu sabes que eu te amo então apacenta as minhas ovelhas Jesus não disse Pedro apacenta as minhas girafas ele disse apacenta as minhas ovelhas coloca o feno a altura da boca das ovelhas se a girafa a intelectualizada a doutoranda quiser se alimentar que ela abaixe o pescoço porque a girafa pode comer o feno que está a altura da boca da ovelha mas se a gente elevar o feno as ovelhas ficarão na ponta dos pés e não conseguirão se alimentar você é um apacentador de ovelhas e não de girafa se girafa quiser se alimentar que ela abaixe o pescoço Pedro apacenta as minhas ovelhas não é Pedro apacenta as minhas girafas para ter um encontro com a verdade para ser impactado pela verdade para ser alimentado pela verdade tem que colocar uma dobradiça no pescoço tem que se render tem que se curvar pro cusnel render-se curvar-se deixe de olhar de cima olhe pra cima girafa olha de cima ovelha olha pra cima onde estão as ovelhas onde estão as ovelhas onde estão as ovelhas aplaudam o Senhor Jesus Cristo vamos acelerar a página 92 segundo parágrafo onde você inicialmente se depara com o termo evidentemente página 92 evidentemente adoração é o brado de júbilo de alguém que foi liberto e liberto para adorar adeus as correntes cadeados e prisões condicionamentos libertos e libertos para adorar antropos aquele que olha pra cima aquele que se volta pra Deus aquele que tem consciência de um Deus supremo soberano transcendente transcendental a girafa olha de cima as ovelhas olham pra cima a girafa não sabe adorar a girafa